A ponte que liga o município de São Gabriel da Cachoeira à comunidade indígena Balaio, no Amazonas, foi restaurada e inaugurada ontem, uma parceria entre o Exército e o DENIT. O presidente Jair Bolsonaro foi até a região participar da entrega da ponte. Realizada no quilômetro 91 da BR-307, em meio à selva amazônica, a ponte Rodrigo e Sibeli tem 18 metros que vão fazer a diferença na vida dos moradores. A ponte é a única ligação terrestre entre a comunidade indígena Balaio e São Gabriel da Cachoeira. Antes da obra ser concluída, quem ficava do lado de lá estava praticamente isolado e só tinha acesso à cidade pelo Rio Negro. Ruim como estava antes, os pacientes morriam no meio da estrada. Nós professores, a gente desce uma vez por mês para receber o nosso salário. E durante esse tempo, a nossa descida é dificuldade bem grande, né? Cheio de atoleiros, as pontes, a gente arriscava nossas vidas nessa travessia. A estrutura, existente desde 1978, foi totalmente refeita. Numa parceria entre o Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do DENIT. Acompanhado de ministros de Estado, o presidente Jair Bolsonaro visitou o local. A obra, essa BR-307, que vai até a Cucuí, para as Forças Armadas e Estratégica, para uma região de tríplice fronteira com a existência de narco-guerrilha e de outros problemas. Não é fácil você mudar. Décadas de trabalho contra vocês, de emaranhado de leis que não permitem que vocês possam progredir. Mas, aos poucos, vamos conseguindo isso. Olha, os serviços de manutenção e recuperação da BR-307, onde fica localizada a ponte, fazem parte da Operação Yamirim do Exército Brasileiro.